Quando a gente se conheceu e começou a pensar em que tipo de, vamos dizer assim, iniciativa a gente tinha que criar para o mercado, a gente percebeu que o mercado em que a gente estava inserido consumia muitas consultorias gringas. E até hoje tem essa coisa do brasileiro olhar lá para fora e achar que tudo que vem de fora é melhor. Então a gente já quis quebrar um pouco com essa coisa, com esse conceito e a gente foi buscar no Tupi-Guarani. Exato. Um nome que representasse o que a gente queria dizer, dialogar e veio o nome que significa do lado de cá. A gente quando começou a pensar Akivo, a gente já tinha essa coisa de tentar entender a partir da da perspectiva muito Brasil. E aí a gente já olhava assim, Brasil não é só essa multiculturalidade muito expressa no português, mas a gente também queria ressaltar os povos originários. Claro. Inclusive porque tem muita correlação com o Wilton. O Wilton é um paraense, então isso faz muito sentido do repertório de vida dele. Quando a gente começou a pensar o nome do lado de cá, de início nós tivemos muita dificuldade com a sonoridade Kivo. A gente não gostava, a gente achava estranha, até porque em Guarani não é Kivo, é Kibom. Tem um nasal no O e teria um Tio. E o Kivo significa, do meu ponto de vista, ela não é uma palavra que traz em si apenas uma outra palavra, ela não é uma tradução literal, mas ela apresenta um conceito que a gente queria trazer, que era, a partir do nosso olhar, do meu ponto de vista, deste lado de cá, como as coisas se apresentam. E é um pouco disso que a gente quis trazer desde sempre na Kivo. É, e a brincadeira era misturar com essa coisa do brasileiro e até do nosso trabalho, né Karol? Acho que você citou um ponto aí interessante, né? Que são essas brasilidades que a gente tem hoje até na Kivo. Eu vim do Pará, você daqui de São Paulo, os outros sócios fundadores de Curitiba, e aí a gente foi se misturando e hoje tem gente de quase todo o Brasil, até de fora do Brasil. Isso eu acho muito legal. Agora, o que a gente não perde é essa essência da multiplicidade do olhar, sempre do olhar local. Sim. Pra entender os problemas, é claro que a gente também pensa de maneira estratégica, global. Sim. Mas o local tem muita importância, né? Não adianta, por exemplo, a gente brincar de pegar um trabalho que a gente vai executar, sei lá, fora do Brasil, como a gente já fez. Sim. E não ter uma equipe local que interaja com a gente pra trazer esse repertório. Exato. É, a gente sempre traz muito essa questão do contexto, né? Então, é importante olhar pro que a gente tá olhando, o problema, onde o fenômeno, onde o problema que a gente tá pesquisando, onde a gente tá desenvolvendo a solução, a gente tem que olhar pro contexto onde ele tá inscrito. Sim. Quando a gente olha pro contexto que ele tá inscrito, a gente traz o repertório local. Exatamente como o Wilton trouxe. Exato. E também como ele trouxe. A gente, quando tem que atender clientes de fora do Brasil, a gente vai pra profissionais de fora do Brasil, mas a gente coloca uma parte do time da Quivo junto com esses profissionais externos pra produzir a solução, porque tem essa orientação Quivo ainda muito próxima. É a metodologia, né? Que a gente estruturou. Acho que é legal a gente explicar como é que a gente brincou de misturar várias disciplinas aqui, que formou o método da Quivo. Agora, eu acho interessante, porque as pessoas quando olham, quando a gente explica assim, mas como é que foi formado a Quivo lá atrás? A gente fala assim, não, olha, tinha uns caras que pensavam em negócio, tecnologia, eu. Tinha uns outros que conheciam o processo de design, então tem uns sócios que eram os designers, né? De serviço estratégico e tal. E tinha a Carol, que vinha com toda a bagagem de antropóloga, cientista social. E, cara, botar isso tudo no caldeirão, misturar pra fazer uma metodologia, todo mundo fala assim, nossa, que bonito, né? Foi legal como vocês fizeram. Meu, trabalho da porra. Muita mistura, muita briga, muita história de como cada um vê o mundo pra poder chegar num amálgama que pudesse representar o que hoje a gente tem de entrega pro mercado. Porque tudo é reflexo da nossa personalidade aplicada ali. Não é diferente. Então, a gente teve que se entender enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, olhar um pouco pra gente e falar o que a gente quer criar. O que que, de fato, faz sentido a gente entregar pro mercado? E eu acho engraçado, porque logo no início daquilo a gente teve alguns embates, eu e você, né? Porque eu vinha com uma visão de mercado bastante, vamos dizer assim, né? Pautada por um machismo estrutural, uma visão de homem branco, daquela coisa do hétero, cis e tudo. Não é heterotópica. Vou dizer até com uma visão muito particular e peculiar de mundo, que a gente vê isso num monte de gente, tem a ver também com o lugar onde eu nasci, como eu fui criado. E o mercado, o próprio mercado. Você precisou por muito tempo performar esse homem hétero no mercado, porque era o diálogo daquele período em que a gente vivia, nessa interlocução com o mercado de design. É, e aí o que foi interessante é que no nosso aprendizado, eu acho legal você contar também essa história, do teu ponto de vista, do lado daí, foi muito impactante, né? No início a gente começou a ter os nossos embates sobre visões de mundo e como a gente queria tocar o negócio, e aí assim, tinha uma visão muito clara, que eu tava muito pragmático com o olhar de, cara, a gente criou uma empresa, a gente precisa de clientes, a gente precisa vender, vamos atrás. O motor de uma empresa, claro que é o propósito, mas também tem uma estratégia de venda. Com certeza. E a gente foi dialogando ali, numa visão sua, dizendo assim, não, mas o método é muito importante, a característica do que a gente tá entregando é muito importante. Eu entendo que o mercado quer isso, mas, cara, a gente não pode se vender a qualquer preço. E no final da história, a gente foi, o que eu acho legal contar... Flexibilizou dois lados. Exatamente. O que eu acho legal contar é que um lado não se sobrepôs, a gente começou a andar de lado, junto um com o outro, trocando e aprendendo. Mas não foi fácil. Eu acho que a gente, de 2015 até lá, meados de 2017, 2018, foi quando a gente começou a formar, efetivamente, um modelo quivo de ser, apesar de a gente conseguir fazer entrega, muitas entregas legais pro mercado, né? Exato. A gente, foi a partir desse momento que a gente começou a construir juntos. A gente entrou numa colaboração de um entender o olhar do outro. Porque assim como o Wilton trouxe que ele vinha com um olhar muito pragmático pro mercado fazer o motor girar, eu também vinha com um olhar muito acadêmico. Muitas vezes eu tava presa ao método, até por uma insegurança de idade. Gente, poucos antropólogos lidam no mercado. Ou seja, quem tava fazendo isso de maneira pioneira, tinha eu, o Michel Coffurado, a Ilânia Cobb, atuando no mercado, no setor privado, falando, dando cara a tapa e dizer estou fazendo pesquisa ciências humanas e sociais para o mercado. Então, eu tinha muita insegurança no início de tá fazendo aquilo da maneira correta, de saber estar entregando. Eu tinha certeza de como eu tava entregando de um jeito. E aí tinha, né, pesos e medidas. O que eu queria fazer e como eu achava certo de entregar, às vezes não fechava as contas daquilo também. Então, a gente tinha que, tivemos que fazer esse ajuste e calibrar por muito tempo, até que, em algum momento, a gente entendeu a dinâmica de como finalmente trabalhar em jogo. Fora isso, eu desconstruí o Otorutópolis. É verdade, desconstruí mesmo. Eu acho legal até falar o seguinte, né, a gente citou aqui alguns nomes de pessoas que estavam, naquela época, como antropólogos, indo pro setor privado. E aí a gente até abre aqui pro pessoal, se vocês conhecem alguém ou vocês mesmos estavam, naquela época, trilhando um caminho diferente, escreve aí pra gente. Fala também, traz a tua história. Mas você precisa de Google, que era um dispositivo. Não, não era você. O Google quer interagir. Vamos pegar meados de 2014, 15. Se você tava trabalhando no mercado privado e quer contar pra gente também a tua história, escreve aí, conta a tua história pra gente. Vai ser um prazer ouvir, te conhecer e quem sabe a gente passa a trocar até sobre outras maneiras de trabalho. E eu acho legal a gente mostrar também e falar um pouco da gente, sabe? Porque a história, ela tem uma história que é legal pra essa relação, mas tem muitos problemas. Eu acho que as pessoas precisam entender quais foram os problemas que a gente enfrentou. Eu vou falar um pouco do meu lado, que eu acho legal expor as minhas fragilidades. Hoje em dia, olha, expondo as minhas fragilidades. Vamos bater palma. É, vamos bater palma. Depois da palma. Depois da palma. Dá like. É, assim, apesar de ter uma história de vida que me levou até pra entender um pouco mais do meu feminino, a gente trabalha isso profundamente muito pouco. Acho que teve um momento em que eu comecei numa terapia específica e que eu comecei a me relacionar com isso de uma maneira mais forte. entendi essas relações de forças entre o masculino e o feminino e em mim e aí entendi como isso poderia acontecer dentro da empresa. E eu lembro que a gente, que eu te chamei e falei, puta cara, eu saquei o rolê. Depois da gente várias vezes ter discutido, sem ter me apresentado alguns livros e tal, e eu comecei lá a ler sobre o medo do feminino, a prostituta sagrada, o retorno de Saturno, né, sobre a sombra de Saturno. Sombra da sombra. E aí eu comecei a entender psicanaliticamente e tal, tudo que se passava dentro de mim e que eu não conseguia dar vazão. E olha só, pessoal, antes de tudo isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando eu falo que tinha um processo já de trabalho do feminino, na minha história, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu fiz balé, fiz contemporâneo e clássico. Então, não é que eu era completamente fechado às experimentações, entendeu? Eu entendi já que tinha umas coisas que eu gostava de fazer e isso não tinha nada a ver com a minha masculinidade, enfim. E o que eu quero trazer é que esse processo, quando ficou claro, quando eu entendi o rolê que eu estava sendo, de certa forma, um machista tóxico, estrutural, porque a gente não percebia isso e começou a perceber, as coisas começaram a acontecer, né, as coisas foram começando a se equilibrar naturalmente. De uma percepção de, hum, putz, não é meu lugar de fala, hum, mansplaining, efetivamente o que a gente fazia, toda uma escuta ativa, perceber, e isso que foi interessante, eu comecei a perceber, o que você me falava, quando aconteceu isso no cliente, que o cliente estava com aquele tratamento, eu entrava na energia dele e a coisa ficava azeda. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, eu também comecei a modular a energia quando a gente estava no cliente, quando ele estava sendo machista tóxico, fazendo mansplaining, etc. Aí a gente conseguiu equilibrar. Foi. Isso. Não, exatamente, foi. E é muito doido, porque assim, quando a gente, várias e inúmeras vezes, eu e o time, a gente desenvolvia todo o projeto e o Wilton tinha que aparecer na entrega, só para validar a entrega e para dizer que a entrega era assim ou era assada. Então, isso era, de certa forma, muito angustiante e a gente apresentava, flexibilizava, só que eu também, com o meu jeitinho didático, não, chegava de sola e tínhamos embates incríveis, tipo, de derrubar quase que a empresa inteira. E isso a gente também se dá muito para os outros sócios, né? Os outros sócios conseguiam trazer um trabalho de mediação com a gente que era muito interessante. E por fim, o que eu acho, tipo, genial na Kivo, é que a gente aprendeu a lidar com uma ponte. Então, a gente tinha o Wilton com esse olhar muito de mercado, de negócio, de desenvolvimento de solução, que estava, desde entregando para o cliente, quanto com o cliente, desenvolvendo a solução com o cliente, e eu olhando para quem estava fazendo uso do contexto, do problema, e o processo de design foi, para mim, é o grande tchararam de fazer as duas entregas acontecerem, porque enquanto eu estava indo para uma profundidade, o design vinha e dividia essa profundidade lá, agora você precisa entregar isso, depois você precisa entregar aquilo. Isso, as camadas, como se fossem cebolas, né? Para a gente, o processo de design foi muito importante, porque ele soube lidar com as complexidades que a gente trazia, tanto do mundo do negócio, quanto do... Do pessoal. Do pessoal. Exato. Então, esse processo, ele foi a cola. Exato. Ele foi a cola. Por isso que é importante tudo que a gente faz dentro da empresa, e não só nisso, na vida pessoal, a gente usa o mesmo modelo, o arcabouço mental, para pensar problemas complexos, né? Você está do lado de cá.